Joguei logo melhor que de melha Joguei sujo de novo Já cantei um beat olhando no olho Provei que a fumaça é a resposta do fogo Mas se você for fogo, eu posso ser fumaça Somos parte de um, divididos em brasa Componente diferente numa mesma solução Não são, não dá pra ver Se seu beijo é em vão, sua mão não são Não dá pra perceber Me ache mortal toda vez que me encontro ao teu lado só Só não, do teu lado eu não tô só Me diz qual que é do B.O. É trap com beijo, beijo com trap Nós na sacada do décimo oitavo É beijo com trap, trap com beijo Quer ganhar o mundo de moto ou de carro Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo o que peço Foi E se seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo né? Deve ser que façou por amor Aproveita que tá de pé Grita alto que o lugar voltou Polêmicas, problemas, noites em claro sem dormir Meninas, na cena, parece os bala de Madrid O meu sonho não para de nascer Não, minha caneta não fica sem tinta Me adapto, quase o mágico Me mando em notas distintas Quanto tempo faz que eu tô no gás Atrás dos reais, andando na paz Cê viu? Cê queria mais, me vê no jornais Cheio dos reais e fuzil Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo o que peço Foi E se seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo né? Deve ser que façou por amor Aproveita que tá de pé Grita alto que o brabo voltou E se meus inimigos tão dormindo Tchau Tchau Tchau